MÚSICA 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 Saludos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Não precisava nem louvar, né, hoje, né, que tá tão bom, é cada pregador, que é um melhor que Deus tá usando mais que o outro, que... Aleluia! Glória a Deus! MÚSICA 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 Eu tenho te guardado a todo instante E te dado forças para prosseguir Sou seu Deus verdadeiro, o único e o primeiro Jamais te deixei, não vou deixar sozinho Por onde tens passado, eu tenho te guardado de todo perigo Quando você orava de madrugada, eu vi o teu choro e o teu pedido Vim trazer tua benção, tome posse e não temas, meu filho querido Vim trazer tua benção, tome posse e não temas, meu filho querido